...estradas, que ter conduzido eles até aqui a cidade de Cristo, para durante esses dois dias estar aqui, Senhor, trocando a Tua palavra, Senhor, falando do Teu grande amor. Eu quero dizer, Senhor, que tenha o controle do domínio dos utensílios, que essa equipe tem, Senhor, seja ricamente guardado, protegido por Ti, ó Mestre. Pai eterno, que a Tua glória seja manifesta em nosso meio durante esses dias aqui, Senhor, que vidas venham-se alcançadas, libertas pelo poder do Teu nome. Obrigado, Deus, pelas cadeias que foram quebradas, Senhor. Laço que se desfez, Pai, e nós escapamos para estarmos aqui adorando, bendizendo a Ti, Senhor. Pai eterno, segura nossas vidas aqui para a glória do Teu nome. E a vitória é nossa. É o sangue de Jesus. Esse Deus é por nós. Quem será contra nós? E agindo o grande eu sou, quem pergirá. Amém. Pronto, correge. O Senhor... Aê, meu irmão. Aqui é uma equipe aqui, de homens fortes. Você vai ficar lá perto do trio. Aê, meu irmão. Aê, meu irmão. Aê, meu irmão. Graças a Deus, amados irmãos. Já estamos aqui na praça principal da cidade de Sítio do Quinto. Nós somos gratos a Deus, porque nós temos uma viagem em paz. E nesse exatamente estamos montando toda a estrutura do projeto. Como vocês podem ver, estão sendo armadas mais de 600 cadeiras nesse momento. Também, o pessoal já está no processo de armação das tendas. Para que daqui a pouquinho possamos dar início a essa grande cruzada que loucou a adoração ao nosso Deus. Ore, Deus tem uma grande colheita de almas para realizar hoje e amanhã aqui na cidade de Sítio do Quinto, Bahia, Brasil. Obrigado.